Fundamentalmente, quando o governo falou, olha, a gente precisa expandir o Auxílio Brasil. Até aí, não tem problema nenhum. A questão é como financiar isto. Quando ele fala, não, não, a gente vai se endividar mais para fazer isso, deixa o teto de gastos para lá, aí você gera uma preocupação séria, que é, mas espera aí, a dívida brasileira já está muito grande, ela vai crescer mais ainda? É, vai. Ah, não, e não vão respeitar o teto, então ela pode continuar crescendo depois? Pode. Mas como é que eles vão pagar isso depois? Imagina o seguinte, a dívida de um país funciona igual a dívida de um negócio ou a dívida de uma família. Sua família começa a gastar mais, e aí você começa a tomar cada vez mais dinheiro emprestado, vai ficando cada vez com mais dívida, e chega um ponto que é impagável. O problema é que quando começa a parecer que vai ficar impagável, ninguém mais quer emprestar dinheiro para você, porque fala, eu não vou receber, por que eu vou emprestar? É essa a percepção que o Brasil precisa virar, e eu espero que ele vá virar. Mas tem um ponto de interrogação, porque aí tem um acordo que o presidente e o ministro da Economia vão ter que fazer em relação a como tratar isso aí.